Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, o canal Deixei e Explica, você que tá chegando agora nunca me viu por aqui, meu nome é Douglas e aqui nesse canal a gente testa e avalia diversos tipos de produtos importados em geral. Hoje mais uma vez vamos falar sobre relógios, muita gente ainda curte relógios ao invés dos smartwatches, foi assim que o nosso canal começou alguns anos atrás falando só sobre relógios, né? E hoje eu trouxe pra vocês aqui, né, mais um relógio aí da marca Skime, uma das melhores marcas de relógios aí da China, se não a melhor aí em relógios, principalmente quando é a prova d'água, né? Então pra quem não conhece, ou pra quem tá querendo importar, pra quem tá querendo comprar pra revenda, pode comprar relógios da marca Skime, galera não dá problema, relógio bom e barato, a gente revende na nossa loja aqui desde roupas e acessórios já há muitos anos, tá? Inclusive se você quiser comprar direto com a gente, os nossos contatos, WhatsApp, Instagram, Facebook vão estar na descrição do vídeo, aqui em cima vai estar Facebook e Instagram pra você seguir nossa aí, nossa loja no Instagram também, tá? Então eu comprei esse modelo aqui, achei muito bonito, é um modelo novo, diferente aí, tá? Então quero mostrar pra vocês aqui porque realmente é um relógio bem completinho, a prova d'água, eu acho que vocês vão gostar aí, tá certo? Bom, quero te convidar a fazer parte do nosso canal, estamos chegando a 25 mil inscritos aí, conto com a ajuda de vocês pra me dar esse presente de Natal, deixa o like, é de graça, se inscreva, tá? Não paga nada também e ativa o sino das notificações aqui embaixo pra você ser notificado quando lançarmos um vídeo aí aqui no canal, tranquilão? Pessoal, pessoal, vamos lá então, né? Relógio de esquema e modelo 2031, né? Eles até mandaram pra mim aqui o manual, mas acho que mandaram o manual trocado, porque aqui tá modelo 1355, tá? Eu creio que isso aqui seja outro modelo, ele não deve ter errado lá na hora de enviar. Eu não comprei ele com caixa, eu comprei só um saquinho mesmo, certo? Mas tem as opções aí quando a gente quer comprar com caixa ou sem caixa, tá? Bom, vamos lá falar do diâmetro aqui da caixa, né? Se a gente pegar aqui, pessoal, ó, nessa medida, até nessa medida aqui embaixo, 50 milímetros, certo? Por 17 de altura, então vejam aí que é um relógio robusto, é um relógio bem grande, tá? Ele é basicamente fabricado em ABS, aquele plástico mais duro, né? Vocês podem ver que essa parte aqui é um pouco mais preto, a parte de baixo é plástico, tá, galera? E o bisel dele aqui, né, é de liga de zinco, então não é plástico. E é um relógio até pesadinho, é um relógio que pesa aí 76,5 gramas, né? Principalmente por causa dessa parte aqui de metal, que eu achei muito bonita. O acabamento dele eu achei muito bonito. Ele é vendido em outras duas cores além do preto, né? O verde aí, com pulseira verde, e o prata, tá? Vou deixar aqui do lado pra vocês verem aí e escolherem também na hora que vocês forem comprar lá. Beleza? A largura da pulseira aqui, 22 milímetros, né? É uma pulseira de PU, é uma pulseira muito rígida, é uma pulseira de qualidade, galera, mas ela não é uma pulseira macia, não, é uma pulseira um pouco mais rígida, tá? Ela é lisa na parte de baixo aqui, certo? E tem esses detalhes aqui que eu achei muito bonito, né? Se a gente ver de longe, assim, até parece uma pulseira de metal, mas não é. É uma pulseira, né? De borracha. O fecho aqui, ó, é em aço inoxidável, certo? Não é preto, né? Eu até fiquei bem assim, porque poderia ser preto pra combinar com o relógio. Mas como ele tem também aqui, né? Partes cromadas, né? Como os botões, a coroa aqui, por exemplo. E a parte de dentro também um pouquinho branco, eu até achei que não ficou muito estranho, não, tá? Acho que, no geral, né, combinou. Então, eu gostei muito da construção da pulseira, do encaixe aqui, ó. Achei muito bonito, né? É parafusado, então dá pra você trocar essas pulseiras aí, caso ela rebente com o tempo, né? Isso acaba acontecendo, tá? Aqui na parte de baixo, ó, o modelo dele, 2031, né? Resistente à água, 5 ATM. É um relógio à prova d'água, ou seja, realmente, a gente já vende relógios aqui, da Skimby, tá, pessoal? Inclusive, eu tenho. Pode nadar à vontade, seja no mar, né? Banho quente, eu não recomendo por causa do vapor. Mas são relógios, realmente, que aguentam o tranco aí. Principalmente relacionado à água, tá? Pessoal que tem o bracinho um pouco parrudinho aí, né? Se a gente deixar na última regulagem aqui, pessoal, ó, certo? Essa pulseira aqui, o comprimento total dela é 250 milímetros, né? Vulgo 25 centímetros. Então, na última regulagem aqui, se a gente medir aqui, vai dar 6,5 centímetros, tá? Então, se você tiver o pulso aí mais grosso, se liga nesses detalhes aí, tá certo? Bom, vamos lá agora aqui para a parte da frente do relógio, né? Então, ele tem dois botões funcionais aqui do lado esquerdo, dois botões funcionais do lado direito, mais a coroa aqui, né? Que serve para você ajustar aqui, ó, o relógio analógico, né? Vocês já podem ver aí, vou deixar ele parado, tá? Que ele é analógico e ele é digital também. Então, aqui a gente tem um enfeitezinho aqui rolando, tá? Escrito write aqui. Na parte de baixo, a gente tem a hora e os segundos, certo? Aqui a gente tem outro enfeite com uma bolinha que fica piscando. Aqui nessa parte de cima, a gente tem ali o dia da semana, que é sábado, né? Tá em inglês, não passa para o português. O dia do mês e o ano, tá, galera? Muita gente me pergunta, tá, DG? Fica ao contrário mesmo? Ano e dia? É, galera, isso aqui é em inglês, tá? Não tem como passar para o português. Poderia ter, né? Poderia ser 10 do 12, mas, infelizmente, não tem como, tá? Light. Aqui, pessoal, vocês já podem ver que o botãozinho aqui dá luz, né? A luz dele não é muito forte, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Não é muito forte, mas no escuro dá para ver tranquilo, tá? Diferente de outros relógios da Skimake, até no claro, né? Você, quando aperta a luz ali, realmente fica muito forte. Aqui está escrito Sport Watch cravado. Aqui Start. Aqui Reset. Water Resistant, né? Que é a da resistência à água e o mod. Esse botão aqui serve para a gente fazer aí as mudanças, regulagens de hora, de alarme, tá? Então, a gente apertando o mod aqui, ó, tá? Ele vai para o cronômetro, né? Você aperta aqui e ele começa a contar aqui na parte de baixo. Aperta o Start, ele para. Apar, aperta aqui o Reset, ele zera, tá? A gente aperta de novo e ele volta para a hora. Se eu apertar aqui duas vezes, ele vai para o alarme. Então, ele tem alarme, pessoal, e ele tem aquele bip de hora em hora que vocês podem regular. Então, por exemplo, ah, eu quero que ele, né, o alarme aqui soe para mim às seis da manhã. Então, eu venho aqui e coloco seis horas da manhã, ó. Se for seis e meia, eu vou apertando aqui. Se for seis horas, eu deixo, tá? Então, a partir desse momento aqui, estando com o alarme, com o sigle ativado, de hora em hora ele vai dar um bip, tá? Aquele bipzinho de hora em hora para mostrar, né? Para quem gosta disso aí, para quem não gosta, desativa. E às seis horas da manhã, ele vai despertar aí com um bipzinho também, tá certo? Um detalhe que eu achei interessante nele, né, é que o vidro dele é bem abaixado aqui, ó, bem protegido em relação ao bisel. Então, caso você bata esse relógio aí, né, o bisel, a tela aqui vai estar protegida. E eles vêm também com uma peliculazinha. Vocês podem ver que ele está com uma película aqui, ó, né, de plástico, de silicone, mas ajuda a proteger, pelo menos aí, né, contra arranhões, tá certo? Bom, então, vamos lá. Colocou o relógio no pulso. Vamos lá para vocês verem como é que fica, né, galera? É um relógio que eu achei muito bonito. Eu gosto muito dessa cor escura, ó, tá? Para vocês terem uma noção de como que vai ficar. Olha aí, galera. É um relógio, né, social esporte, né? Eu acho que dá para você em eventos mais sociais. Eu acho que não vai ficar muito estranho, não. E também tem a sua pegada esportiva. Se ligue num detalhe, né, que ele tem um visor um pouco escuro, né? Se vocês estão vendo aqui, ó, né, acaba sendo um visor um pouco escuro. Então, se alguém aí, né, tiver às vezes um pouco de visão debilitada, pode ser que isso atrapalhe um pouco. Aí tem que ficar apertando a luz aqui durante o dia também, né, para conseguir ver a hora no digital. Mas também tem, né, o analógico aqui para você, para te ajudar, né? Então, ou seja, é um relógio social esporte que acaba sendo aí, né, útil, né, para você usar em vários determinados locais ou eventos, beleza? Ó, como que ficou o meu pulso? O meu pulso não é grande, não é pequeno, é um pulso normal, né? A coroa aqui, né, ela é protegida, ó, tá? Então, se você bater dificilmente você vai acabar arrancando esse botão, certo? Né? Ó, se liga nesse detalhe, né, que eu coloquei ele bem ajustado no meu pulso. Então, às vezes, né, principalmente quem anda de moto aí, ó, costuma fazer esse movimento, né? Pode, às vezes, ficar pegando aqui nessa estrutura que ela é durinha. Então, às vezes, pode ficar marcando aí, tá certo? Mas, no mais, é um relógio que eu gostei muito do design, achei muito bonito, ó. Construção em plástico e metal, né? Não poderia deixar de trazer esse modelo para vocês aí, tá certo? Bom, e aí, o que vocês acharam do Skimei 2031? Curtiram? Gostaram? Deixem aqui nos comentários se é um relógio que vocês comprariam para vocês aí ou dariam de presente, né? Para quem não sabe, eu já falei, a marca é excelente. Podem comprar tranquilamente aí. Se quiser comprar com a gente, na nossa loja, vocês encontram diversos relógios, fones de ouvido, né, smartwatches com garantia e enviamos para todo o Brasil, tá certo? No mais, galera, quero contar com o seu like se esse vídeo te ajudou de alguma forma, tá bom? Se inscrevam no canal para continuar recebendo nosso conteúdo aí, tá certo? E acione o sino das notificações. Ficou alguma dúvida? Deixem aqui nos comentários que eu respondo para vocês aí com o maior prazer, tá certo? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, valeu e tchau! Tchau!